Música Estamos com Neymânica, que é presidente da Cotrijal, que organiza a Expo Direto Cotrijal. Presidente, muito movimento nesses dias de feira, a gente está quase no final. Que avaliação a gente pode fazer? Uma avaliação preliminar de negócios, de movimentação? A avaliação é muito positiva. Aquele otimismo que se tinha no início da feira, que antecedia a feira, está se confirmando nesses três primeiros dias, com o crescimento do público. As comercializações estão bem superiores ao ano passado. Nós vamos fazer o fechamento na sexta-feira. E realmente, então, está todo mundo bastante animado pela expectativa de uma grande safra de soja, de milho, aliado aos bons produtos que aqui os expositores estão expondo, com preços promocionais, financiamentos a longo prazo. Tudo isso vem em encontro de comercialização, que é o que os expositores buscam. Mas o mais importante é que aqui tem muita inovação, muita tecnologia, muitos eventos, muitos fóruns, muitos seminários, muito debate, em defesa do agro e em defesa do nosso produtor. A Expo Direto, como o senhor citou, é um momento de conhecimento, de também conhecer tecnologia, se informar sobre os cultivares defensivos, sementes, mas também é um momento de muita articulação política para o setor, né? É, com certeza. Nós estaremos recebendo o ministro da Agricultura com 33 embaixadores, mais deputados, senadores, no dia de hoje, que vai engrandecer, enriquecer ainda mais a nossa Expo Direto, porque além dos nossos produtores do Rio Grande do Sul e em vários estados do Brasil, nós temos muitas delegações estrangeiras que vêm em busca aqui da troca de intercâmbio, da comercialização de negócios futuros. Isso é muito importante para o agro brasileiro. O que o senhor definiria, diria, como o maior desafio do setor aqui na região hoje? O nosso maior desafio é continuar buscando o crescimento em produtividade, que a Cotijal tem conseguido fazer isso. Isso traz renda para o produtor, gera emprego, gera impostos para os municípios e estados. E nós também, um grande desafio é a questão da logística, que não depende de nós, mas sim do governo, a questão das rodovias, hidrovias, ferrovias, enfim, tudo isso que a gente já debate e discute há 10 anos. Então, esses são os grandes desafios do agronegócio. Para quem não sabe, a Cotijal é uma cooperativa, né? E o cooperativismo, ele vem crescendo no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, são 434 cooperativas, mais de 6 mil empregos diretos. É uma força que também vem crescendo. É, com certeza. Você coloca muito bem o sistema cooperativo, os países de primeiro mundo, os países envolvidos, é via sistema de cooperativa que se organizam para que as suas economias sejam fortalecidas. E se nós olharmos o Rio Grande do Sul, os municípios que têm cooperativa, o IDH é bem superior aos municípios onde não existe a cooperativa. Então, além da parte econômica, ela faz muito bem a parte social e também ambiental em defesa do meio ambiente e da produção sustentável. Um modelo que ajuda em muita economia. Ah, com certeza. É um modelo que agrega mini, pequeno, grandes produtores. E em cima desse projeto todo aí, nós conseguimos fazer essas ações importantes em defesa do produtor. Presidente, obrigada e parabéns por mais uma edição da Expo Direto. Nós que agradecemos o apoio de vocês e com certeza teremos aí na sexta-feira anúncio de grandes números e já projetando um 2018 melhor que 2017, que foi melhor do que as anteriores. Obrigada. Obrigada.